E aí gente, eu sou o Conter e bem-vindos a mais um vídeo de Décimes 4, o vídeo da Universitária. Estamos aqui pra mais um episódio com a Rosie, 13h30 da manhã de sexta. Ela tá fazendo a edição de casa que ela tem que fazer pra hoje, porque ela não tem mais nada pra fazer, a necessidade dela é tão boa e ela tava conversando com esse cara, ignorando ele na verdade. Porque ela tava fazendo a edição de casa na cara dele. E agora ele sumiu, ele ficou triste, a gente tava ignorando ele. Pera, onde é que ele foi? Ele só sumiu. Bom, ela tá estudando e cadê todo mundo nesse dormitório? Só tem um cara dormindo. Tá, chegou uma colega de quarto. É que agora eu tô meio paranoico, porque o Cisco mudou todos os colegas de quarto dele, né? Então, um pouco assustador. Do nada, as pessoas vão embora, assim. Colega de colega de quarto, tá. Colega tá paqueradora, acho que ela não tá afim de ficar só no nível de colega, não. Pera, esse cara aqui que tem namorada, né? Eu já tinha falado, eu não sei em que episódio foi. Acho que foi no último, com o Cisco, né? Que eu, tipo, agora aparentemente alguns dos meus colegas de quarto também tem namorada. Eu quero testar, se eu te perguntar, tu tem? Eu não lembro se eu já fiz isso, acho que não. Porque às vezes, tipo, veio uma pessoa que sei lá o que tava escrito, alguma coisa romântica dele. Mas às vezes, tipo, não é necessariamente namorada. É, ele é solteiro. Às vezes é só uma pessoa que ele tá pegando, entendeu? É, talvez não ser namorado oficialmente. Tá. Então, é, jamais saberemos quem namora nesse mundo. Ninguém namora, essa é a verdade. Ou tu tá casado, ou tu tá solteiro. Eu ia dizer que a Rose tá sendo extraída por eles aqui, mas na verdade tá subindo na necessidade social dela. Então, não é tão ruim. Tá, a Rose tá terminando a lição de casa dela. Também é bom ela fazer a lição de casa porque tem essa prova aqui, né? Que precisa saber mais fotografia e, bom, a lição de casa ajuda bastante, né? Ela sobe literalmente sua habilidade. Comida, ninguém tem comida aqui, tu vai comer. Seis da manhã, cadê o feriado? Aí, dia do amor. Vamos ver aqui. Nossa, a Rose ama todos os objetivos. Tá todos com o coraçãozinho atrás. Bom, ela precisa fazer interações românticas, dar flores e ir ao encontro. Ok, a gente vai fazer isso hoje. Ela já pode comprar as flores porque a gente vai esquecer. Comprar presentes. Jardinagem. Uma rosa, 144 simulons, que horror. Uma tulipa. Tulipa é mais barato. Tá. Tamo preparado aqui pro encontro já. Eu acho que ela precisava comprar. Eu vou destrancar nossa porta pro Henrique, né? Desculpa. Não sei. Esqueço. Eu vou desbloquear pra ti pra gente poder entrar aqui porque agora tem direitos. Esse jogo precisa realmente adicionar o baúba na cama de solteiro, né? Tipo, de adicionar até no chuveiro. Na cama de solteiro, não. É sério. No chuveiro é mais fácil do que na cama de solteiro. Tipo, tem o baúba no caixão, sabe? Cabe. Espaço não é o problema. Aqui, ó. Achou a dó de colega de quarto. Tu tá aqui por quem? Calma aí. É isso que eu tava falando que acontece. E se eu te perguntasse se eu namoro alguém? Não. Às vezes ele terminou com a pessoa que ele trouxe da outra vez, né? Meu Deus. Isso aqui conta como interação do... Do dia do amor. Gente, não é traição. Porque eles não tão namorando, tá bom? Mas, é... Não é. Estou saindo com alguém. Ah, tá. É um mistério. Com quem será, né? Perguntei se tava namorando alguém. O cara disse, não. Não, eu sou solteiro. Tô sabendo. Calma, Rose aqui, ó. Presenciando esse momento, linda. Bom, alguém pelo menos tá aproveitando o dia do amor, tá vendo? Que lindo. O cara desapareceu. Eu juro que eu só saí do modo de câmera e o cara sumiu. Gente, que horror. Amigo, acho que não deu certo. O relacionamento de vocês. O cara desapareceu. Mas perceba que apareceu. Estou saindo com alguém. Isso significa que eles não tão namorando. Eles só têm relacionamento romântico. Se eu não me engano, isso é o que aparece quando alguém tem a barrinha romântica, mas não namora oficialmente. Então, é. O cara mentiu pra gente. Henrique, oi. Vamos chegar aqui com, sei lá, mandar um beijo. Ele foi dormir. Tá, cancela. Eu não ia poder fazer muita coisa com ele. Pera, a verdade, canto. Do nada. Ele nem fez nada. Nem cantou. Tá louca da cabeça. Parece. Mas é, ele foi dormir. E tipo, ela não ia poder fazer muita coisa com ele mesmo agora, porque tem aula em duas horas. Eu só queria, né, adiantar um pouco a interação ali. O que tu pode fazer enquanto a aula não começa é treinar um pouquinho mais a tua habilidade de fotografia. Só pra subir até o nível 3. Tenta tirar foto de alguém aí. É, tira foto desse cara aqui que veio aqui. Ele provavelmente não vai voltar aqui. Então, aproveita, né? É a única vez que a gente vai ver ele na vida. Se bem quanto o cara eu acho que chamou... Quer dizer, eu acho que era o mesmo cara. Mas ele tinha chamado a namorada dele mais de uma vez. Então, não sei. Vamos mudar a pose aqui. Calma, tu veio pro dia do amor. Vamos fazer uma pose pra queira Dora, né? Gostei dessa. Achei bom. Beleza. Foto tua. Vou fazer várias. Tá bom. Beleza. Esse cara chegou aqui também ao xodó de alguém. E é dela, porque ele tava pensando nela. Vamos ver. Vamos observar. A gente tá aqui vendo o dia do amor dos outros. Não fizeram nada. Mas provavelmente é isso. E agora a Rose tá indo ler um livro romântico. É sério. O dia do amor tá funcionando hoje, né? Todo mundo trazendo os namorados. Não é namorado. Ninguém é que tá namorando de verdade. Os interesses românticos. Interessante. Tá, pera. Henrique, tá só a gente aqui. Viramos um casal bem a tempo e tu tá dormindo. A aula de Rose em uma hora. Tá, ela já vai pra aula. Mas quando ela voltar, acordou também. A gente faz o mesmo curso. Talvez ele tenha a mesma aula, né? Henrique, calma aí. Tu é preguiçoso, né? É. Eu lembro desse traço. É por isso que ele foi dormir, tá? Ele é preguiçoso. Dormiu até começar a aula. Dá pra culpar ele? Não dá. Ai, que lindo. Os dois... A gente pode fingir que os dois tão indo juntos pra aula. Porque os dois tão, tipo, indo pra mesma aula. Só que a Rose tá correndo. Ele tá caminhando daí, né? Ele fica pra trás. Mas a gente vai fingir que eles tão vindo juntos. E isso é muito romântico. A imaginação é tudo aqui. Tá. Rose, o prédio tá na tua frente. Acertou de fazer uma interação. Um beijo, vai. Um beijinho antes da aula. Vai. Corre! Corre antes que ele suma pra dentro. Isso, um beijo. Agora podem entrar na aula. Começou. Gente, entrem no prédio, por favor. Entra. Entra agora. Gente, gente! Para de conversar. Aula. Rose, ele já entrou. Entra. Aí. Tá. Ah, tenta... Faz anotações, vai. Nível 3 de fotografia. Ah, ela ganhou a verdade na aula. Eu esqueci. Ok. Tudo bem. Tá ótimo. Eu tenho certeza que, na verdade, é um erro... É um erro do jogo. Não devia preencher todas as necessidades, porque não faz sentido nenhum. Tipo, faria sentido preencher as necessidades enquanto ela tá na aula. Mas quando eu sair, voltar pra como tava antes. Mas não volta. Simplesmente enche tudo. Pera. Voltou. O que aconteceu? Por que aconteceu? Tava ótimo tudo cheio. Bom. Ela ainda tá ótima, tá? Tá tudo bem. Ah... Tá bom. Ela foi muito bem nessa aula. Nesse semestre, a Rose vai bem melhor. As aulas... Tipo, não tem uma aula de violino, sabe? Também ajuda. Henrique, oi. A gente pode marcar um encontro com ele? Eu acho que o encontro pra ele é mais sentido de noite, né? O problema é que já... Já não tem mais o que fazer. Entendeu? É, ele não... Pra que de noite? Eles podem ficar a tarde inteira em algum lugar e vir pra casa de noite. E aí fazer o oba no chuveiro, que é o único lugar do lote que pode. Pois é. Talvez seja uma boa. Até porque, quando os sims saem, tipo... De noite, pro encontro, dura muito tempo e os sims voltam, tipo, na outra manhã. Não é muito bom. Quer saber? É. Eu acho que vocês estão tão ótimos agora. Vocês vão sair pra alguma coisa agora. Vem aqui. Tenta fazer alguma interação. Não sei. Sussurrar sedutoramente. E aí tu convida ele pro encontro. Eu não sei onde vocês vão. Pera. No segundo em que ela convidou ele pro encontro, ele convidou ela. Sincronia. Salão do observador de estrelas. Bom, ela te convidou. Então, eu vou esperar ela convidar, porque eu não sei exatamente que lote é esse. Então, né. Tá. Aí. Ela te convidou. Era capaz ainda de não aceitar o convite dele e não contar porque foi ele que convidou ela. E não ela que convidou ele. Então, né. É mais seguro. Pera. Em que salão ele convidou ela? Assim, eu queria dizer que eu queria manter tudo em Brinta Chester. Tipo, toda essa série aqui. Não queria que eles saíssem. Mas. Não tem nenhum lote aqui que eu acho que seria muito bom pro encontro. Tá. Biblioteca. Não faz nenhum sentido. Bar. Aquele bar lá é meio cagado. Tá. Não tem. Não sei como eu senti o clima. E não dá. Pera. Não dá pra ter encontro nesses lotes aqui. Ah, tá. É. Pois é. Então, eles vão sair só dessa vez. Porque, né, gente. Tá triste a situação. Inclusive, esse aqui é o save inicial, né. Então, não tem restaurante. Que legal isso. Começando no passado. Lembra que no passado não existia um restaurante? Pois é. Pera. Aí aqui. Salão do Observador de Estrelas. Que ele ia vir. Esse não existe mais no futuro. Podemos vir nele, então. Além dele não existir. Isso é interessante a gente ir nele. Porque ele não existe mais. Tem aula romântica. Por isso que ele nos convidou. Olha. Ele é bom nesse negócio de romance. Muita estratégia. Vamos aqui, então. Tá bom. Henrique. Essa roupa não é exatamente apropriada pro nosso encontro. Abraça ele. Ele vai trocar. A Rose tá com roupa de frio. Também não é coisa mais apropriada. Mas parece que tá frio. Qual a tua roupa de frio? Se não for feia, eu te deixo ficar com ela. Senão não vai passar frio. Tá aqui, ó. Carreira, vendedor, vendedor. É. Eu sei que tá um vendedor. Mas não precisava vir em encontro com essa roupa. Nossa, ele tem uma roupa meio feia, né? Mas... Quer dizer, se eu for considerar que o jogo gerou ele automaticamente. O traje casual dele. O pijama. E a roupa de frio. Que são o que ele mais tá usando. São as mais decentes. Então a gente nem percebe. As roupas feias. Entendeu? Tá tudo bem. Bom, sentar pra vocês conversar com o seu par. Fazer os docinhos ficarem pra aqueles dois ao mesmo tempo. Socializar-se com o seu par. Vamos sentar aqui. Pera. Alguma mesa tem tipo uma vista belíssima. Mais do que as outras. Essa aqui é péssima. Essa aqui... Essa aqui... Não... Essa aqui é melhor, vai. Eles ficam diferente pro outro. Tem uma piscina também. Eles podem vir. É... É aqui que vocês vão sentar. Sentar-se em conjunto. Vão. Henrique, se mexe. Henrique. Agora eu preciso ir no banheiro. Vai no banheiro, então. Tem um banheiro aqui, ó. Henrique, vem. Tá vindo. Obrigado. Ó, tu demorou. Veio um outro cara lá em cima de mim aqui, ó. Sai. Distância. Ele realmente... Com certeza veio aqui lá em cima da Rose. É dia do amor. Tá carente, amigo? Sai. Eu tenho que me apresentar pra ele pra eu poder mandar ele embora, né? Tá bom. Oi, tudo bom? Pode sair? Cadê o tchau? Tchau. Isso. Tchau. Sai da conversa. Esse encontro aqui é só dois. Então, meu par. Vamos discutir teorias das cores. Eles podem falar sobre arte porque os dois estudam isso. O que mais tem aqui sobre arte? Nada. Única interação possível. Reclamar sobre o dia do amor? Não. Reclamar dos cursos de livros didáticos. É uma boa coisa. Ficar brincalhão... Fiquem brincalhões antes de ficar pra caralhadores, vai. Faz umas interações engraçadas. Não, não dá pra gente ir engraçado, não. Conta a piada nojenta. Conta a história engraçada. Fazer uma imitação. Então, o que é isso, velho? Só os idosos vindo aqui atrás da gente. Sai. Eu vou usar o cheat pra sair mesmo. Sai. Louca. Só tem dois jovens nesse lote aqui? Parece. É literalmente o resto do idoso. Não estão brincalhões ainda. Nenhum dos dois. Eu vou precisar fazer umas traversuras. É que a traversura é mais perigoso. Mas é mais eficiente também. Inventar sereias. Não sei como isso vai ajudar, mas talvez. Fazer cartas engraçadas. Gente, brincalhões. Por favor. Tô pedindo. Plante de ruim e falsa. Ela tá aqui com um modificador de humor que deixa brincalhão, mas não é forte o bastante. Precisa fazer mais. Foi. Tá. Deu. Quer saber? Agora vocês podem fazer alguma outra coisa. Podem vir na piscina, talvez. Ou usa isso aqui, ó. Drogas. Isso aqui são drogas, tá? Mudar a essência. Não sei o que nenhuma essência faz, senão eu mudaria. Tenta experimentar em conjunto ali. Vai que deixa vocês paqueradores de algum jeito e aí, né? Depois eles vão pra piscina. Quer dizer, a gente tem o dia inteirinho hoje, sabe? A gente não precisa pressar não. Se bem que... Ah, tem o tempo do encontro só. Isso é um detalhe. Olha, ele já chegou e foi direto no negócio. Nem respirou antes. Não gostou. Rosie. A Rosie não tentou até agora. Já vai metade da interação e a Rosie não usou o negócio. Rosie, tu vai? Tu só sentou aqui pra fazer companhia pra ele mesmo? Parece. Vai acabar a interação. Ela não vai usar o negócio. É. Acabou a interação. A Rosie não usou. Que bom, hein? Parece que não deu certo. Ele não gostou e ela não tentou. Esperta. Ô, Bobô com Henrique apareceu aqui. Vamos marcar aqui pra depois. O que mais? Dá presente romântico. Pode dar mais perto do fim do encontro, talvez. Tá, vem pra piscina então que ali falhou. Sentar-se aqui em conjunto. Ah, eu não sei como é que é a roupa de banho dele. Tomara que não seja uma desgraça. Mais um idoso. Sai, caralho. Ah, vai. Não é horrível. Só sentaram meio longe, né? Ah, tá. Agora aninhar. Já podem voltar pras interações românticas, tá? Não precisa mais ficar brincalhão, não. Só tem que fazer uma conversa profunda. Agora sentaram perto. Cadê conversa profunda? E agora os dois têm que ficar paqueradores. Antes que termine, né? O encontro que pode acontecer e vai ser péssimo. Pera, cancelou a conversa profunda. Não. Conversa profunda. Volta aqui. Meu Deus, o que tá acontecendo? Gente, temos um tempo aqui pro encontro. Ele tá paquerador. Tá. Rose, é contigo. Beija ele. Tenta seduzir. Rápido. Rápido. Queremos o encontro ouro aqui. Beijou. Não foi o bastante. Fez aqui o negócio. Não foi. Meu Deus. Tá me tirando que ele ficou paquerador e a Rose, não. Não é possível. Surrar sedutoramente. Tem alguma interação que tenha mais efeito do que outras? Tipo, pra deixar paquerador? Porque eu faço ela. Eu não sei. Socorro. Não acredito. Rose. Não faz isso comigo. Quinze minutos. Vai. Por favor. Ela não conseguiu. Foi a Rose que não conseguiu. Tu tá me tirando. E agora acabou. Bacana. Legal. A Rose é quem não ficou paqueradora. Nossa, que horror. Flores do inventário da família grupo. Quer saber? Não é ruim. Não é ruim. Amigo, tu vai continuar aqui. Fica aqui. Eu tenho um presente pra ti, tá? Presente romântico. Vou dar uma cavalete. Não, é a tulipa. Volta aqui. É a única coisa que falta. Mas vocês vão continuar aqui, tá? Vocês nem foram na piscina. Ê, flor. Conseguimos. E a Rose quer fazer o Boba com alguém. E receber presente. Ele também vai dar um presente pra ela. Uma rosa. Meio clichê, mas bem mais caro que minha tulipa. Então, obrigado. E agora ficou paqueradora, né? Que bacana. Henrique deu um presente pra Rose junto com uma mensagem atenciosa. A cada dia passamos juntos. Criamos nosso próprio conto de fadas. Vamos ser felizes pra sempre. Só até o fim da universidade, no máximo. Só dizendo. Vocês não vão se ver nunca mais. Vai que ele morre, né? Talvez. Tá, amigo. Tu vai ficar aqui. Tá? Adicionar o grupo. Porque a Rose precisa ir no banheiro. E tu não pode fugir. Se tu ir embora, eu vou ficar bem triste contigo. Precisa ir no banheiro? Vai também, então. Tem dois. Depois. Soprador de bolhas. Festival de especiarias. Amigo, tem soprador de bolhas aqui. A Rose não gostou. Entrar sem roupa em conjunto. Será? É muito indecente. É meio indecente, eu diria. Só vem normal, tá? Não precisa. Pelado, não. Talvez na próxima. Vem aqui. E interajam na piscina. Porque, assim, é raro piscina. Não tem piscina na universidade, entendeu? Estão convidando ela pra sair. Não, amigo. Estamos em um compromisso aqui hoje. Beijar na água. Vamos lá. Me lembro quando eu vi essa interação. Eu fiquei muito decepcionado. Porque, tipo, nada demais. Tipo, é isso aqui, ó. É o mesmo beijo que as sereias têm, inclusive. Bom, eu só queria que vocês traçam na água. E vocês entraram agora. Então, vocês... A Rose tá com fome. Vocês podem vir pra cá, talvez. E pedir alguma coisa. Pedir comida. Ah, ela não pode pedir pros dois, né? Pede bebida pro grupo. E aí, depois, pede comida pra ti mesmo. Você tá com fome. Pode ser batata frita. Depois, se vocês comerem, vocês vão pra casa. E aí, é isso. Espero que ele vá com ela até lá no bar, né? Porque se ele for embora, eu vou ficar decepcionado. Ah, botaram a roupa de volta. Eu achei que eles nem iam botar. Pera, tu não foi no banheiro até agora. Nossa. É, vai. Vai mesmo. E acendeu as luzes do lote. Tá, ele tá vindo pra cá sim. Ele não foi embora, não. Bom, tem um cara aqui que não é idoso. Um milagre nesse lote. Amigo, tu ainda tá querendo ir no banheiro, mas tu já foi. Ele fez uma animaçãozinha ali que parecia que ele queria ir de novo. Mas tá com fome. Apareceu o balãozinho ali. Tu pode pedir comida pra ti também, mas eu pedi especificamente pra Rosie. Rosie pega a comida. Pega uma porção do conjunto que ele tava com fome. Eu nem percebi que aquilo ali era, tipo, mais de um. Achei que era um prato só. Agora eu tô indo no banheiro. Mano, esse cara tá com problema. E a Rosie não foi comer o negócio. Tipo, velho, vai. Para de conversar. Para de conversar e vai comer. Tu pode beber e comer ao mesmo tempo, tu sabe, né? Come. Ele que se vire depois. Ele tá indo no banheiro 20 vezes. Eu vou olhar se ele tá indo. Ó, foi. Ele está no banheiro agora mesmo, tá bom? Não tem mais. Ele foi. E lá vai ela pegar outra porção. E tu pode vir sentar aqui com ela, inclusive. Tá vindo? Ele tá vindo. Ó. Finalmente deu certo, né? E tu é quem? Tu é quem? Ele é Ana Ruiz. Não sei quem tu é. Sai de perto. Paquera ele. Voltem pra conversa. Mano, sai daqui. Por favor. Ninguém te chamou nessa conversa. Porque todo mundo vem atrás dos meus sins. Tem algum lugar pra fazer o balba aqui? Eu acho que não tem, né? O chuveiro realmente é a nossa única opção. Como é que não tem o balba na piscina até hoje? Hum? Pois é, reflitam. Tá bom. 11 horas. Acho que tá bom pra voltar pra casa, né? Passamos o dia inteirinho aqui. Só quero que a Rose fique pra queira Dora. Antes de vocês saírem daqui. Amante de cães. Pera, a gente não sabia o último traço dele até agora. Bom, ele só tem feito interação romântica. Não amigável, né? Faz sentido. Nível 3 de carisma. Realmente. Eu acho apropriado. Calma, cadê aqui o desejo dela de fazer o balba de volta? Tá aqui. Mais algum desejo envolvendo ele? Observar estrelas. Não, muito bonitinho. Vocês não ligam pro bonitinho. Conhecer? Não. Ser amigável. Eu tô dizendo, a Rose... A Rose não tá afim de ter nada com ele, não. Os desejos dela são quase todos. Só em tração amigável com ele, não romântica. Bom, venha comigo. Vamos voltar pra casa agora. E vamos fazer o balba no chuveiro. Que é o único lugar que dá. Se beijem mais uma vez. E tá aqui, tá? Provavelmente... Pera, sumiu o desejo de ter o balba. Calma, volta. Volta pra chegar mais pontos. Tava aqui. Jogo, por favor. Ela ficou o dia inteiro com essa vontade e aí some. Tá aqui, obrigada. Vão. Eles com certeza tiveram a ideia lá e eles pensaram, pera, não tem nenhum lugar. Daí a Rose lembrou o chuveiro. Ah, tá. Vamos pra casa então. E lá vão eles. A primeira vez que eu vou ver esse o balba, tipo, presencialmente, inclusive. Eu não sei qual chuveiro é. Calma, eles vão vir. Ah, não. A gente já viu sim, né? O David e o Blake fizeram o balba no chuveiro antes. A primeira vez que a gente vai ver aqui com a Rose. Tá, ó. Mesma animação do balba no armário. Mas vamos lá. Com a roupa mesmo. Por que que eles ligaram o chuveiro? Já pensaram nisso? Por que que eles ligaram o chuveiro? Pra fazer barulho? Não sei. Isso ajuda muito. Quer dizer, o fato de você ter entrado com roupa, com a água ligada, já é meio estranho. Bom, vamos lá. Eles estão aí, né? O bom é que não perde higiene, né? Olha que prático. Realmente é o Oba-Oba mais higiênico possível. Pronto. Foi. Os dois saíram do banho nem um pouco molhados. Oba-Oba espetacular no chuveiro. Olha. Parabéns. Agora vamos perguntar se ele é solteiro? Sei lá. Nunca se sabe. É solteiro. Que bom. Continue assim. Tá bom. Agora boa noite. A gente precisa dormir, entendeu? Que foi bom, mas acabou. E tá dormindo a Rose. Parabéns. Foi um dia do amor com muito sucesso. Vamos esperar terminar o feriado? Calma aí. Chegar as duas da manhã, que daí termina. E acabou. O dia do amor foi um sucesso, viu? E agora entramos no sábado, né? No fim de semana. Então, agora eu quero ver com vocês o que vocês acham que a gente faz. Porque assim, o Henrique... É esse aqui o Henrique, né? É esse aqui. Então assim, o Henrique a gente já chegou no máximo do relacionamento. A Rose não vai chegar a namorar ele. Mas a gente pode manter eles se pegando o resto da faculdade. Mas tipo, seria babaca. Seria considerado traição se a Rose fosse... Tipo, saísse com outros caras também? Eles não estão namorando. Mas seria meio babaca, né? Eles teriam que terminar as coisas antes, eu acho. Ou ele teria que fazer alguma coisa primeiro. Não sei. O que vocês acham que a gente faz agora em questão de romance com a Rose? Ela fica com ele mais um pouco? Tipo, ela fica com ele até o fim da universidade? Ela termina com ele e vai atrás dos seus caras? Ela vai atrás dos caras com ele mesmo? Porque assim, se ele saísse com outras pessoas, a Rose não ia ter nenhum problema, entendeu? Não sei se ele teria problema. Podemos testar. Podemos fazer só um teste, assim. Não sei. Eu tô aceitando sugestões aqui no relacionamento dos dois. Porque andou mais rápido do que eu esperava. Num episódio foi a festa, no outro eles saíram junto e agora já estão no máximo a barrinha de romance. Deem sugestões aí. Porque tem outras pessoas que ela pode sair, entendeu? Então fica aí aberto. De qualquer forma, provavelmente no próximo episódio ela não vai sair com ele nem nada. Porque a gente vai tentar fazer com que ela se junte ao... A sociedade de arte, que domingo eles têm uma reunião. Então se a Rose for lá, ela pode tentar entrar, né? A partir do cheat. Que foi o que o Cisto conseguiu. Mas ela também consegue desse jeito. Então aí no próximo episódio dela a gente provavelmente vai fazer isso. Mas aí depois a gente vê o que a gente faz no relacionamento dos dois. Bom, por esse episódio eu acho que deu, né? Duas da manhã é uma boa hora pra terminar. Então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Beijo pra vocês nos próximos vídeos. E tchau. Tchau. Tchau.